Uma idosa de 66 anos foi vítima de uma ação criminosa e teve 25 mil reais de prejuízo. A mulher moradora do bairro Funcionários, em Timóteo, entrou em contato com a polícia após cair em um golpe. Por meio de um aplicativo de mensagem, o criminoso se passou com o filho da vítima. Eu vou chamar a Gisele aqui. Gisele, eu preciso, em primeira mão, que você diga para a nossa audiência que não é um caso repetido, que as pessoas acabam confundindo, achando que a gente está dando notícia repetida. Isso é outro caso, né, Gisele? É, Nico, não é um caso repetido. Inclusive, quando eu me deparo com um boletim de ocorrência dessa natureza, faz questão de analisar se as vítimas são as mesmas, os detalhes são idênticos, porque parece, sim, que a gente está contando história repetida, mas não é. Neste caso, uma idosa de 66 anos também, infelizmente, acabou sendo vítima deste golpe de WhatsApp, que consiste no seguinte, né, um familiar, um suposto familiar, um golpista que se passou pelo filho da vítima, mandou uma mensagem para ela dizendo que o celular havia quebrado e que ele iria fazer uma troca de número de telefone. E aí a mulher chegou até a perguntar ali para ele por que ele estava fazendo essa troca de número se ele estava sendo incomodado por alguém. A mulher disse que o filho contou para ela que ele estaria sendo ameaçado por uma giota, que estaria cobrando dele dinheiro. E aí que o golpe aparece. E aí a pessoa do outro lado, né, da mensagem, pediu para essa mulher dinheiro para então pagar essa dívida a esse agiota que ele havia alegado. E então a idosa, primeiro, ela fez um depósito no valor de 5 mil reais e depois mais um outro neste mesmo valor e por fim um valor de 15 mil reais que foram enviados para este golpista, totalizando aí 25 mil reais. E olha só, por pouco, ela não empresta dinheiro para esse golpista que ele havia pedido mais de 31 mil reais em dinheiro. E infelizmente, Nico, né, a pessoa, ela só percebe que caiu em um golpe às vezes depois de conseguir falar com o familiar, né, de começar a fazer perguntas ali porque achou tudo muito estranho. Foi o que aconteceu com essa vítima de 66 anos aqui de Timóteo. Ela registrou o boletim de ocorrência e também procurou o banco, a instituição financeira do banco a qual estava vinculada a conta dela para ver se consegue reaver o dinheiro. Mas a gente sabe que isso é muito difícil. Nico? É difícil, Gisele, porque é muito rápido, é muito rápido. Esse dinheiro sai da conta da pessoa, de boa fé, cai na mão do golpista, o golpista já manda para outra pessoa, a pessoa já saca. Isso é uma ação arquitetada. Não é uma pessoa sozinha que faz isso. Ah, triste, gente. Nós estamos dentro de uma pandemia. Nós estamos aí com o Estado de Emergência Global de Saúde, além da pandemia dos coronavírus, Estado de Emergência Global de Saúde em relação ao monkeypox, conhecido como a varíola dos macacos. E a pessoa, nesse tempo, perde 25 mil reais. E idosa, que trabalhou a vida toda, é dinheiro de uma aposentadoria, é uma economiazinha, para ajudar um parente, ao invés de ajudar um parente, ajudar a pagar uma faculdade para um neto, aonde que vai o dinheiro? Ah, e pior, Gisele, que a gente vai ter que ensinar os idosos aqui a ser pessoas mássas. Não tem como a gente fazer isso. Vamos ficar aqui dando conselho. É, não dá dinheiro para ninguém, não atende ninguém, não tem como falar isso para o idoso. Mas também a gente não tem como falar para os criminosos. Tenha misericórdia, gente. Para de cometer crime. Não tem como. Eu tenho que fazer o quê aqui? Só chorar. Obrigado, Gisele. Daqui a pouquinho você está de volta aqui no Balanço Geral. Manda um abraço para o Rodney Ferreira, Gisele. A segunda semana de trabalho dele, graças a Deus, depois das férias longas. Tchau, tchau.